O programa Viaja Mais Melhor Idade está em reformulação. A iniciativa, criada para incentivar idosos, aposentados e pensionistas a viajar pelo país em épocas de baixa temporada, oferece pacotes turísticos mais baratos. Para finalizar o projeto da nova edição, o governo quer a participação de quem viaja e também de especialistas. A gente redesenhou esse programa que foi exitoso, que funcionou de 2007 a 2010 e vem sendo conduzido um amplo processo de discussão com o setor. Fizemos isso na reunião passada do Conselho Nacional de Turismo. Nessa oportunidade a gente apresenta no Conselho Nacional do Idoso e essas discussões vêm sendo feitas. O Ministério do Turismo sempre está aberto a receber sugestões sobre o programa Viaja Mais Melhor Idade, por e-mail ou por telefone. Fizemos isso na reunião passada do Conselho Nacional 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 do Con